Vamos lá, olha, tem novidade em relação ao casal acusado de deixar a filha morrer por desnutrição no Vale da Utopia, lá na região da Guarda do Imbaú, em Palhoça. Vocês lembram, foi notícia local aqui na RIC TV Record, foi notícia no Monotono, é claro, movimentou a opinião pública. O casal criava a criança de forma diferente. Mas quem fez a matéria na época foi o Henrique Zanotto. E ele tem mais informações para nós agora. Henrique, boa tarde. Eles vão responder por homicídio, né? É isso, Hério. Boa tarde. Mas agora mudou, né? O Tribunal Justiça alterou o caso. Como você muito bem lembrou, aquela criança que apesar de três meses de idade pesava apenas 1,7 kg quando faleceu vítima de desnutrição. O que acontece, essa mudança da justiça que nós temos, é que antes o casal havia sido condenado em primeira instância por maus tratos seguido de morte. E agora a decisão de mudança é do desembargador Sérgio Rizelo. Agora o processo volta para a comarca de Palhoça e eles vão responder por homicídio culposo. Ou seja, quando não há a intenção de matar. A criança, até para relembrar os nossos telespectadores, estava sendo alimentada com água de coco e amêndoas em substituição ao próprio leite materno. Essa criança que, como a gente já falou, morreu vítima de desnutrição. A bebê estava desde o dia 2, ela nasceu no dia 2 de agosto e os pais foram presos no dia seguinte, depois liberados. No início de setembro do mesmo ano, o casal vivia nessa comunidade que fica no Vale da Utopia, entre a praia da Guarda do Imbaú e a Praia da Pinheira. Uma região muito bonita, onde a mãe dessa criança, que até estudou, era auxiliar de enfermagem, junto com o companheiro dela, com o pai da menina, resolveram abandonar a vida em sociedade e se isolar nessa região do Vale da Utopia. E depois desse caso de desnutrição, como você falou, o Brasil inteiro ficou sabendo, a criança morreu e os dois agora ainda respondem por esse crime. Volto contigo aí no estúdio do Balanço Geral, Hélio. Muito bem, é conflitante a situação, né, gente? Você tem uma criança, está criando a criança de forma diferente. Ela passou a apresentar pouco peso, leva para o pediatra. A criança, após nascer, tem que frequentar o consultório de pediatria para saber como é que está o seu desenvolvimento. No mínimo, não pode levar uma bebê por uma toca e ficar criando como queira, como quiserem. Bem, o Tribunal de Justiça entendeu assim. Eu não entendo assim. Entendo que eles não tinham a intenção de matar, mas mataram por maus tratos. Por maus tratos. Bem, agora vamos ver. Vamos ver se o Ministério Público vai entrar na ação, vai recorrer. Quem tem uma criança tem que tomar muito...